Oi, gente! Bom dia! Hoje eu vou dar uma dica rápida, só que eu queria mostrar pra vocês como que eu vou fazer esse... bater o extenso nesse babado. Porque é assim, esse aqui é o extenso da Lito Kart, tá? É um extenso, ele é bonito, mas ele é um pouquinho mais caro que as outras marcas. E é assim, quando a gente fala em babadinho, você já sabe o que? Que é um dobradinho, pregueadinho, né? Um tecido pregueado. Então, quando você vai bater o extenso, o que você tem que fazer? Colocar o extenso e bater do jeito que ele está? Não deveria ser assim, né? Então, eu vou mostrar como é que eu faço pra que não fique chapado, né? Porque a gente faz luz, faz sombra no babadinho, então a gente não quer que pareça que é uma pintura, quer que pareça um tecido, né? Então, eu vou mostrar como eu vou fazer. Eu vou usar a cor Malve da Trilex. Aqui eu usei Malve e sombrei com uva. Aqui eu usei Rosa Candy, sombrei com Malve. E aqui eu usei o uva, não sombrei ainda. Talvez eu vou sombrear aqui embaixo com berinjela, aí eu vou ver depois. Vou fazer depois. Então, é assim. Você vai fazer o extenso por partes. Cada pedacinho do babado, você vai bater o extenso de um jeito. Então, você vai fazer assim, ó. Você coloca na área que você quer o extenso, né? Onde você quer. E aí, você vai pegar a tinta que você quer usar, com o pincel pituar, né? Aí, você vai fazer assim. O meu babadinho, ele termina aqui. Então, eu venho com um pedacinho de folha, ou até do extenso mesmo, e coloco onde ele termina, onde vai começar o outro, ó. Aí, agora eu preencho. Então, mesmo se passar um pouquinho, não vai passar pro lado do outro babado. No tecido dobrado, ele nunca... Ó, a estampa, né? No caso aqui, porque tem estampa, né? Eu tô estampando. Então, no tecido de verdade, você não... A dobra do tecido não encaixa na mesma estampa do babadinho, do anterior que você fez. Ó. Agora, aqui, você já vem de outra forma. Coloca de novo, ó, no outro babadinho. Toma cuidado, que esse pedacinho vai ficar sem. Nunca um... Um... Uma estampa, né? De um babado pro outro vai ficar no mesmo sentido, na mesma direção. Sempre vai ficar o mais pra cima, o mais pra baixo. Essa é a maneira que eu faço, porque eu gosto assim, né? Eu acho que fica mais real. Depois que eu bater o estêncil... Eu vou sombrear novamente. Tanto aqui, né? Sombrear e iluminar, que eu ainda não fiz. Então, você vai fazendo assim. Essa é só uma dica. Porque... Eu já vi gente fazendo retinho. Mas se você tem o trabalho de fazer luz e sombra... Então, você não deve bater o estêncil retinho. Você deve bater ele por partes. Pra que ele não fique chapado. Se você bater o estêncil retinho, ele vai ficar chapado. Mesmo que tenha luz e sombra no seu babado. E assim vai. Uma hora pra cima, uma hora você coloca o principal pra baixo. Não faz na mesma direção, como se ele estivesse retinho. Certo? Aqui, ó. Aqui também, ó. Eu vou bater o estêncil aqui. E aqui eu também vou bater o estêncil. Esse pano eu vou fazer um... Ele todo estampado. Então, se você pegar uma estampa... Por exemplo, aqui colocou uma estampa... Grande, maior. Então, aqui coloca uma menor. Aqui também coloca uma menorzinha. Se você quiser todo estampado. Aqui, eu vou bater a rosa. Agora, aqui eu vou usar a rosa candy. Pra combinar com essa parte, que foi rosa candy também. Com o mesmo pituar, eu vou bater a rosinha. A rosinha, ela segue o mesmo... Mesmo padrão, como se fosse um tecido. Então, supondo, ó. Estou batendo assim. Vou bater só a rosinha e duas folhinhas. Esse extenso é de cantoneira de rosa. Olha, não tava muito seco essa parte. Então, olha a cor que ficou. Ficou, mistura um pouquinho com a cor uva. Aqui também. Aí, aqui que eu faço. Não vou colocar no mesmo sentido. Poderia até colocar, mas eu vou... Colocar um pouquinho mais pra cima. Pra que a ideia de tecido... Ela permaneça. Aqui, mais pra baixo. E assim, eu vou preencher todinho. E vai dar a ideia de... Que eu costurei um pano aí. E aqui também, ó. Vou usar o de poá. Esse aqui eu já falei, né? O cantoneira de rosas é da Opa. Esse aqui também é Opa. De poazinho. Tá sujo o meu extenso. Não reparem. Vou usar a rosa quente aqui também. Então, assim, ó. Aqui foi bastante estampa. Aqui foi uma estampa média, né? Razoável. E aqui eu vou vir com a estampa pequenininha. Então, ele vai ficar... Esse pano vai ficar todo estampado. Porém, está em harmonia, né? Não está toda estampa grande, assim, todas elas que aí não daria certo. E aí, vai preenchendo. Ficou com o excesso. Certo? Então, essa era a dica de hoje. Muito obrigada por assistirem. E aí, vai preenchendo.